Olá! Nos próximos slides, nós iremos ver como planejar as aulas para crianças com necessidades educacionais especiais. Sejam bem-vindos! Um bom planejamento, ele precisa ser pensado de acordo com as necessidades dos alunos que nós temos em nossa sala de aula. Então, cada aula vai ser adaptada de acordo com os tipos de alunos que a gente tem, independentemente de termos alunos deficientes ou não. Então, é importante que o professor, quando vai fazer o planejamento de suas aulas, leve em conta a diversidade cultural que existe em uma sala de aula, pensando que essas crianças vêm de famílias diferentes, de culturas diferentes, a variedade de aprendizagens. Cada criança aprende de um jeito, assimila o conteúdo de um jeito, vê o mundo de um jeito. Não se assustar com a variedade e nem o novo. Então, todos os dias em sala de aula, a gente vai se deparar com situações inusitadas, com situações diferentes e, principalmente, situações novas. Um aluno pode apresentar uma dificuldade, qualquer aluno, independente de deficiências. Um aluno pode apresentar um comportamento diferente, um aluno pode trazer necessidades diferentes naquele dia. Então, o professor tem que estar acostumado a lidar com situações novas e inusitadas e nunca se assustar com isso. Tem que manter a calma e manter a postura, porque o professor é o ponto racional na sala de aula. O aluno enxerga ele como um norte em sua aprendizagem e o professor tem que se comportar como tal. É importante que o professor pense nos conteúdos que ele vai ensinar e não ficar muito engessado ao método. Porque, dependendo do dia, dependendo da sala de aula que você vai ensinar um conteúdo, você vai ter que ser flexível para fazer adaptações. É importante também pensar sempre nas necessidades do aluno. Então, se você tem, por exemplo, um conteúdo de tabuada para uma quarta série, você sabe que é uma sala rápida, que é uma sala que os alunos conseguem fazer memorização, você pode levar esse conteúdo através de jogos, pode usar a lousa e pode usar essa memorização rápida que seus alunos têm. Mas e se você tiver um aluno com um transtorno de déficit de atenção ou com um comprometimento intelectual ou um aluno autista que não estabelece vínculo ou interação social, você vai ter que adaptar esse método. Então, você pode usar um método para 80% da sala e para 20% você ter que adaptar o método. Então, é muito importante que o professor seja sempre flexível, porque uma sala de aula nunca é homogênea. As necessidades dos alunos variam muito e as formas de aprendizagem também. E isso não tem nada a ver com necessidades educacionais especiais. Cada aluno tem necessidades individuais próprias. Vamos começar falando, então, das deficiências. A primeira deficiência que eu vou comentar é a deficiência física. Se um aluno tem um comprometimento físico de locomoção, de coordenação motora, grossa ou fina, mas ele não tem um comprometimento cognitivo, ou seja, ele consegue aprender bem, porque ele avançou em todas as fases de desenvolvimento cognitivo até chegar ali. Se esse aluno não apresentar nenhuma necessidade em relação a outra deficiência, porque nós temos casos de deficiências múltiplas, um aluno pode ser deficiente físico e deficiente visual, pode ser um deficiente físico e deficiente auditivo. Então, se ele não apresentar comorbidade, ou seja, somente a deficiência física, enxerga bem, ouve bem, você não vai ter a necessidade de adaptar nem método, nem conteúdo. Aquele aluno vai conseguir acompanhar a sala, porque o cognitivo dele está preservado. As adaptações são todas em relação ao material, que deve ser adaptado para o aluno conseguir escrever, usar tecnologia assistiva, e também em relação à locomoção desse aluno dentro da sala de aula. Então, as adaptações são físicas. Você vai ensinar esse aluno o mesmo que você ensina aos outros. Agora, se houver o caso de deficiências múltiplas, o aluno tiver alguma comorbidade, então você vai fazer a adaptação de acordo com as deficiências que ele tem. Então, para a física, você já sabe que se o cognitivo está preservado, você não tem que adaptar o conteúdo. E aí você vai adaptar em relação a outra deficiência, em relação a auditiva, visual, e assim por diante. Uma criança com deficiência física, ela também pode ter problemas de comunicação oral, para conversar com o professor. Isso também não vai afetar o planejamento da sua aula, mas somente o desenvolvimento dela. Você vai ter que desenvolver algum tipo de comunicação alternativa e ampliada com essa criança, para que ela possa manifestar os pensamentos e os sentimentos dela, se ela está entendendo a matéria, as dúvidas, etc. E você vai ter que arrumar uma maneira também de se comunicar com ela. Então, você pode usar cartões, pode desenvolver algum tipo de comunicação individualizada, personalizada, pode usar tecnologia de computador. Tudo vai depender dos recursos que a escola tem e de como essa criança está se comunicando com as outras pessoas. A mesma forma que ela se comunica com as outras pessoas, ela vai se comunicar com o professor. Se ela não desenvolveu essa comunicação, ela precisa frequentar o atendimento educacional especializado, a EE, para desenvolver essa comunicação. Porque sem comunicação, o processo de ensino-aprendizagem fica incompleto. Deficiência intelectual. O caso da deficiência intelectual é muito particular, porque cada criança vai ter um tipo de comprometimento. Então, a primeira coisa que o professor tem que fazer antes de começar a planejar suas aulas é falar com o professor de atendimento especializado dessa criança. A gente supõe que essa criança esteja frequentando algum tipo de atendimento especializado. Conversando com esse professor, é importante que o professor da sala de aula comum responda as seguintes dúvidas. Como essa criança se comunica? Qual o grau de comprometimento intelectual que ela tem? Como que está o cognitivo dessa criança? Então, quais as potencialidades que essa criança tem? Quais as necessidades individuais que essa criança tem? E quais as dificuldades? Fazendo um levantamento desses dados, é que o professor vai conseguir estabelecer para essa criança um planejamento individual. No caso de uma deficiência intelectual, o planejamento não pode ser o mesmo do que para o resto da sala. Tem que ser individual. Por causa dessas necessidades individuais que a criança tem. E aí o professor, em conjunto com o professor da sala de AEE, ele vai descobrindo as habilidades que essa criança tem e vai usar essas habilidades. Então, uma criança, por exemplo, que ela tem uma deficiência intelectual, mas ela está desenvolvendo a comunicação, ela está conseguindo fazer a comunicação alternativa, você vai focar nisso e usar essa comunicação alternativa. Se ela está usando algum software que permite a ela escrever no computador, teclado com meia, mouse com acionador, qualquer outra tecnologia, você vai usar essa tecnologia. Qualquer recurso que o professor tiver em se tratando de deficiências tem que ser usado e tem que ser explorado ao máximo. E não vamos esquecer também que essa criança tem que ser avaliada de modo diferenciado. Então, no seu planejamento, tem que ser incluída uma avaliação específica para essa criança. Você não vai cobrar dela os mesmos passos que você cobra da criança que não tem necessidades educacionais especiais. Bom, vamos à deficiência visual. A deficiência visual nós temos que dividir em dois pontos. A primeira é a questão da baixa visão. Se a criança tem baixa visão e você tem os recursos de tecnologia assistiva para usar com essa criança como lentes de aumento, lupas e softwares que permitam ampliação de conteúdo, você não vai mexer nem no conteúdo nem no método. Você vai mexer somente nessa ampliação. No caso das crianças cegas, a gente vai usar a tecnologia em braile. E aí nós temos nos próximos slides os softwares que são usados para crianças cegas com muita frequência atualmente na educação básica porque eles são gratuitos e são de fácil acesso. Como o caso do DOSVOX, por exemplo, que ele vai sintetizando a voz, transformando em texto, e a criança não precisa usar o reglete e a pulsão para digitar em braile, que é uma tarefa demorada. E aí ela acaba, às vezes, ficando para trás, não acompanhando o conteúdo que é passado na lousa para o professor. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. O nosso site é um programa muito interessante, por causa dessa lentidão que é você escrever em braile. O DOSVOX também transforma o texto em braile para impressão em braile. Então, é um programa muito interessante que pode ser usado, deve ser usado em sala de aula para que essa criança consiga acompanhar as aulas do professor. Caso não haja esse recurso do aluno ter um notebook e poder usar o DOSVOX, a criança vai digitar realmente, vai digitar não, vai criar o texto dela em braile. Então, aí é importante que você tenha a paciência para lidar com isso. E não pode esquecer que o professor da sala de aula em comum tem que trabalhar com o professor de sala de AEE. Os dois precisam desenvolver um trabalho em conjunto para o desenvolvimento dessa criança, para que ela não fique atrasada nos conteúdos por conta dessa questão de ter que transformar os textos comuns em textos em braile. Bom, em se tratando de deficiência auditiva, eu vou comentar aqui a questão do aluno surdo, tá? Totalmente. Esse aluno, ele precisa ser alfabetizado de forma bilíngue. Quer dizer isso, ele vai aprender a língua de sinais, a Libras, e ele vai aprender a língua portuguesa. Então, por lei, a escola tem que providenciar um professor de AEE que vai ensinar a língua de sinais para ele e vai alfabetizar esse aluno em Libras. Na sala de aula, todos os conteúdos são comuns a todos. O aluno precisa ter um intérprete de Libras para traduzir os conteúdos do professor, no caso, o que o professor está dizendo, para que esse aluno consiga entender. Se ele estiver alfabetizado, tanto em língua portuguesa quanto em Libras, ele vai conseguir acompanhar os conteúdos sem necessidade do professor fazer adaptações. Então, você, como professor de sala de aula comum, não tem que providenciar esse tipo de tradução. Quem tem que providenciar é a escola. A escola precisa providenciar o intérprete de Libras na sala de aula comum, no horário de aula regular, e providenciar o atendimento educacional especializado, no qual essa criança vai aprender a língua brasileira de sinais. No caso do transtorno do espectro autista, a gente tem que separar os níveis desse transtorno, os graus desse transtorno. Se a criança tem Asperger, que é um tipo leve de autismo, ou nível leve, moderado, e consegue estabelecer uma interação com o professor, não há grandes necessidades de adaptações. O que o professor vai ter que fazer na hora de aplicar o conteúdo da sala de aula é dar mais atenção para essa criança para ver se ela está prestando atenção na explicação do professor, senão o professor vai ter que voltar a sua atenção para essa criança, tentar captar, fazer um contato visual com essa criança para que ele explique individualmente. Essa criança precisa ficar na frente, o professor precisa manter o controle do barulho na sala de aula, porque o autista não vai conseguir aprender com barulho, e talvez tenha que reforçar o que foi dado em sala de aula, ou em casa, através de tarefas, ou através do atendimento especializado. No caso da criança autista não ter nenhuma dificuldade de comunicação, então não há necessidade de fazer nenhuma adaptação a não ser essas mesmo, de colocar a criança perto dela. A tarefa do professor se torna um pouco mais complicada quando a criança tem comprometimentos severos. Num caso de autismo severo, ou uma deficiência física severa, intelectual severa, deficiências múltiplas, nesse caso, a parceria com o professor de AEE é uma coisa fundamental para desenvolver conteúdos para essa criança. Em primeiro lugar, o planejamento individualizado. Essa criança não pode ser cobrada nem ensinada da mesma forma que os outros alunos da faixa etária dela, por causa do comprometimento cognitivo e físico que essa criança pode ter. No caso do autismo severo, a criança raramente fala ou ouve com atenção quem fala com ela. E assim fica praticamente impossível o professor desenvolver uma interação com essa criança. Então, qualquer aprendizado dela vai ter que ser individual. Vai ter que ser direcionado de uma forma que essa criança sozinha acesse algum objeto que ela consiga se concentrar, por exemplo, um computador ou um livro. E através desse objeto, essa criança vai desenvolver o aprendizado dela. Então, assim, a equipe multidisciplinar é que vai ajudar no desenvolvimento dessa criança. O professor vai ser só mais um braço dessa equipe. Essa criança vai precisar de fonaudióloga, de fisioterapeuta, professor de AEE, professor da sala comum, pais, neuro, psicopedagogo, porque quanto maior o comprometimento, mais necessidades especiais a criança vai ter em relação à sua educação. Então, não há uma fórmula aqui para eu falar para vocês. Vocês vão ter que avaliar o quadro do aluno, ver qual o comprometimento que esse aluno tem ou quais os comprometimentos, se divisão, de audição e etc. e em seguida ver as potencialidades desse aluno, o que esse aluno consegue fazer e a partir disso elaborar um planejamento individual, de preferência multidisciplinar. No caso dos alunos com altas habilidades, superdotação, o planejamento também precisaria ser feito em conjunto com outros professores, porque esse aluno geralmente ele tem habilidades específicas e ele vai dar preferência a essas habilidades. Então, vamos supor que ele tem uma habilidade matemática muito avançada, muito desenvolvida. Ele vai dar preferência a isso. Então, talvez ele não se interesse tanto ou fique entediado em aulas de português. Mas a gente sabendo da capacidade que esse aluno tem, o professor vai ter que desenvolver ou planejar aulas criativas que despertem a atenção desse aluno e tarefas que desafiem o cérebro desse aluno. Porque a gente sabe que, nesse caso, não há uma dificuldade cognitiva, mas uma dificuldade de atenção, de dedicação mesmo. Então, o professor talvez tenha que fazer uma adaptação no conteúdo para desafiar o cérebro desse aluno. Nesse caso, também é importante que o professor da sala de aula comum fique em contato com o professor de AEE, porque pode trocar dicas e experiências em relação ao conteúdo. Lembrando que, sendo que esse aluno precisa ser desafiado todos os dias, é muito interessante fazer um planejamento para ele. Porque você vai poder trazer uma grande variedade de conteúdos para esse aluno sem se preocupar exatamente se ele vai acompanhar a turma ou não. No caso, é mais fácil a dificuldade da turma e acompanhar ele. Geralmente, essas crianças ficam entediadas. E também é muito comum que o aluno com altas habilidades tenha habilidade em mais de uma área. Então, é importante fazer um diagnóstico desse aluno, avaliar as áreas de interesse dele, ver se ele tem dificuldade em alguma habilidade, e aí fazer um planejamento personalizado para ele. Para terminar os nossos slides sobre planejamento de aula, eu trouxe um plano de aula desenvolvido por mim de uma quarta série do ensino fundamental à disciplina Ciências. Então, é uma aula de 50 minutos onde eu vou explicar para os alunos as partes dos vegetais, caule, raiz, folhas, e ver as funções de cada um. Então, de uma maneira geral, eu vou apresentar o desenho de uma planta e vai estar nomeada a raiz, o caule, as folhas. Vou identificar essas partes e vou explicar as funções. Por exemplo, a raiz absorve os nutrientes do solo, as folhas ajudam a planta na fotossíntese, por aí vai. Aí, eu preciso fazer as adaptações para os alunos. Eu supus que na minha sala tem todos os tipos de deficiência que eu citei aqui nos slides, e tem autista e tem altas habilidades. Então, eu vou adaptar o quê? De material. O aluno cego receberá uma imagem em alto relevo com as partes da planta escritas em braile, para ele, com os dedinhos, conseguir identificar a planta, as partes dela. O aluno surdo terá a explicação que eu dou para a sala sobre as funções, traduzida pelo intérprete de Libras. As crianças com comprometimento cognitivo e de interação social receberão uma explicação individual da minha parte depois que eu explicar para todos os alunos. Então, primeiro, eu explico para todos os alunos, para todos. Depois, eu reforço dando uma explicação extra para as crianças que têm comprometimento de atenção, que é o caso do autismo severo, deficiência intelectual, e etc. No caso, eu preciso ficar frente a frente com esse aluno e estabelecer um contato visual, não necessariamente colada no aluno, porque o autismo, no caso, não gosta. Os objetivos dessa aula é que o aluno consiga identificar as partes dos vegetais e suas funções. Só que, com alunos com comprometimento mais grave, eu não vou cobrar todos esses objetivos. Eu vou ter bom senso para ver como é que está o aluno naquele dia, como é que está a memória dele, como é que está o emocional, se ele está conseguindo entender o que eu estou explicando. O método é a apresentação visual com explicação oral, salvo as adaptações que eu fiz. A prática, distribuir imagens do vegetal para que as crianças preencham nomes e as funções sozinhas. É um testezinho. E, nesse momento, os autistas severos e o deficiente intelectual receberão atenção especial e mais um reforço enquanto os colegas fazem suas tarefas. Então, se você conseguir manter o controle da sala enquanto eles fazem as tarefas, você pode se sentar perto do deficiente intelectual e do autismo severo e tentar fazer com ele, explicando para ele novamente o exercício. O material é um desenho de uma planta comum e em braille, mas um cartão de desenho de planta, no caso do deficiente físico, não conseguir manusear o papel que você receber. No caso das altas habilidades, o que você pode trazer de ampliação de conteúdo? Você pode trazer vários desenhos na hora dessa atividade de prática, vários desenhos de plantas e pedir para ele identificar. É um desafio para a mente dele. Identificar. Porque a gente costuma usar aquele desenho simplesinho, um caule, três folhinhas e tal, tudo muito especificado. Traga plantas mais complexas para ele tentar ficar ali, tentando achar o caule, a raiz dessas plantas mais complexas. Certo? E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti